Fala pessoal, bom dia! Quarta-feira, céu azul, céu limpo Maré bem alta aqui no Gravatá e Navegantes Em Santa Catarina Céu limpo, porém faixa de areia aí Zerada, né? Só um pedacinho ali na frente, ó 26 graus Ventinho aí, bem suave Parte sul aí, Balneário Camboriú Hoje aí dá pra ver Bem nos outros dias aí, tava bem nubuloso, bem nublado É um matinho Então... É assim se encontra o Gravatá hoje, nessa quarta-feira Dia 14, né? Olha pra vocês verem, ó Infelizmente aí a maré alta Tá bem... Tá um pouquinho revolta hoje aí Quem gosta deixa o like, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações Pra tá ajudando o fortalecimento e divulgação dos conteúdos sempre Pessoalzinho lá na frente, ó Olha aí Agora são 11h40 da manhã Céu claro Faltou só uma faixa de areia, né? Mas tá bom Dando uma... Uma andada aí na... No calçadão Ó, lá perto, lá já tem uma galera lá na frente, lá perto da Pedra do Miraguaia Pra vocês verem, ó Então quem gosta deixa aquele like, se inscreva no canal Ativa aí o sininho das notificações pra tá ajudando o fortalecimento e divulgação dos conteúdos sempre Valeu Boa quarta Boa semana E até o próximo vídeo, hein?